A MENSAÑÃO A MENSAÑÃO A MENSAÑO Desganar aqueles dois, porque isso não faz o menor sentido, eu tenho certeza que ela aprontou. Ela colocou isso na gaveta dele pra me deixar assim, que idioma, e ela conseguiu. Eu briguei com o Pedro por causa da Pilar. Berta, você tá chorando na minha frente? Eu sei. O que aconteceu? O que aconteceu? A culpa disso tudo é minha. A culpa de quê? Ó, a coisa tá feia. Pra quem? Pra mim, pra você, pro Pedro. Resumindo, pra todo mundo. Engraçado. Não, não tem nada de engraçado nisso. Engraçado? O que adiantou tudo isso? É, eu sei. Mas também não tem como voltar no tempo. Fingir que o problema não existe não faz ele desaparecer, não. O que a gente pensou que tava fazendo o melhor? Eu vi. É a Roberta. O que que tem ela? Você entendeu o que eu tô falando? Você se resolveu com ela? Bom, da minha parte tá resolvido. O que que você fez? Você pode me esconder as coisas, mas eu tenho que te contar tudo que eu faço. Diego, eu só tava tentando. É, não precisava. Ela gosta de você. Eu percebi. Tá, Diego. Só não vai fazer nada que você vai se arrepender depois. Como vocês fizeram? E aí? Como é que você tá? Como é que você acha que eu tô? Tá muito melhor que eu. Exato. O que que foi? Eu não sou o vilão não, tá? Não é nada disso, Tomás. É, mas não é o que parece. A gente é amigo, cara. Eu sei. Se você me pedisse pra guardar um segredo, eu ia guardar. Mas foi a Roberta. Vocês podiam ter me contado, pelo menos. A Roberta não quis. Mas você podia. Diego, você ia concordar com o plano? Não ia. E o plano dela foi perfeito, né? Não, não foi. Mas eu respeitei. Só esqueceram de mim. Não, Pedro. A gente não esqueceu de você. A gente fez tudo pensando em você. Tá, faz favor. Da próxima vez não faz nada no meu lugar, tá bom? Gente, o vilão aqui é o Binho. Será que vocês não enxergam isso? Do Binho eu não espero nada. De vocês... Ela não crucifica a Roberta. Porque ela já tá mal demais com essa situação. E você, Pedro? Vai fazer o quê? Eu tenho direito de guardar os meus segredos. Só tá piorando as coisas. Pode deixar que vocês já fizeram isso direitinho. Caraca, que trama sinistra. É pior que o Diego não entendeu nada. Você achou que ele possa entender? É. Eu também não entendi e não gostei. Você tá sabendo? Já, né? Eu só queria ajudar. Você devia ter contado pra gente. Não! Eu gosto que ela é teimosa como uma mula. A gente podia ter enganado o Binho. Gente, o seu pai tá metido nisso? A mãe do Pedro? É muito sério pra gente ficar brincando de detetive com o Binho? E agora? O que que tem agora? Ué, o Diego sabe, o Pedro já sabe. O que que vai acontecer agora? Vem cá, linda. Me erra. Que que foi? Sério que você não sabe? Vai ser pior pra você. Pior que tá, não fica. Experimenta. Experimenta você. Vai me dar a mão pelo menos, Roberta? Vem. Você gosta de viver de migalha? Que foi, Roberta? Eu cansei de você. Não, você só cansa quando eu disser. Errado? Você não manda em mim. Eu mando sim. Jura? Ou você se acalma ou eu vou lá contar pro Pedro. Vai. Conta. Não, me provoca. Não é provocação. Vai lá contar pra ele. Eu quero ver. O que que deu em você? O que que deu em você? O que que você tava pensando desde o início dessa palhaçada? Que eu ia me interessar por você? Só de te afastar do Diego e dos seus amigos já tá ótimo. Foi bem divertido. Só que a diversão acabou. O que que você tá falando? O Pedro já sabe de tudo. Como assim? Tá surdo. Ele sabe. Mas como é que ele ficou sabendo disso? Ele não é burro. Quem mais sabia disso, Roberta? Ele descobriu sozinho. Ele não podia. Esquece, Binho. Acabou. Vai lá falar com ele. Quero ver sua coragem agora. Eu vou. Você tá blefando. Ponto. Todo mundo sabe o que você fez. O Pedro, o Diego, o Tomás, a Pilar. Por que que você contou? Você tá maluca. Maluca é você. Todo mundo sabe que você foi covarde e baixo. Mas acabou. A sua diversão acabou. Agora fica aí. Como que você ganhou com tudo isso? Ah, esqueci. Você não ganhou nada. Eu não vejo razão pra esse encontro. A gente é uma banda ou não é mais? Claro que a gente é. Apesar de tudo. O problema é comigo? Achei que a gente tinha vindo aqui pra resolver e não pra brigar. A gente vem aqui pra tocar. Não tem o que resolver. Eu discordo. Terapia de grupo selvagem agora? Tá faltando um pra isso. Vocês avisaram pra ele que a gente veio pra cá? Eu mandei mensagem pra todo mundo. Ele respondeu? Respondeu. Diz que vinha. E? Que que eu não sei, ué. Ele vem, Alice? Tem cara de babá? Não, de namorada, eu acho. Também achava. Como assim? Ainda essa história da Pilar? Ah, agora a gente conta tudo um pro outro? Novidade pra mim isso. Tá bom. Faz aí do seu jeito. Tá certo, eu vou procurar ele. Tudo bem, eu também vou. Cada uma pra um lado. A gente nasceu grudada por acaso? Bom, eu também não vou ficar aqui parado esperando, né? Vai aonde, cara? Que que você acha? Franco? Oi, Roberta. Tô te ligando pra falar que tua mãe... Não adianta mais. Que que não adianta mais? O Pedro descobriu tudo. Descobriu? Como? Descobrindo. Ele não é burro. Não, eu sei, mas... Eu te disse que ele tava desconfiado e pressionando. Isso não podia ter acontecido. Eu fiz o que eu pude. Eu sei, Roberta. Não tô falando que a culpa é sua. Ah, só que agora eu virei a vilão. O Diego não fala comigo e o Pedro... Ele aprontou alguma coisa? Ele sumiu. Como sumiu? Ele não tá no colégio? A gente tinha ensaio e ele não apareceu. Ele deve tá chateado no quarto dele, Roberta. Não, você não tá entendendo. Eu tô no quarto dele. Nenhum sinal do Pedro. Tá todo mundo procurando por ele. Você acha que ele... Eu sei lá o que que ele foi fazer. Ele põe, mas ele pode ter fugido. Ele pode ter ido atrás da mãe dele, atrás de você. Fica calma, Roberta. Claro, tô mega calma. Eu vou dar um jeito nisso. Como? Você não controla o Pedro, ninguém controla. Confia em mim. Eu confiei. Mas até agora você não ajudou muito. Eu sei, tá? Mas eu te prometo que eu vou resolver isso. Mas, por favor, se acalma. Agora é tarde pra me pedir isso.